Fala SDK, tudo bom? Sejam muito bem-vindos e olha quem está toda sedutora na academia ainda. Nossa Zaira maravilhosa já está de olho em outra pessoa, mas essa pessoa não fez o coração de Zaira acelerar. Porém, uma menina fez, ela teve alerta de atratividade com Camille, essa moça aqui que também está na academia. E aqui do lado temos Joel, que Zaira ligou para ele, para ele poder vir aqui, para a gente tirar a foto que estava faltando finalmente e já temos essa fotinha. Zaira maravilhosa está aqui conversando com o carinha que ela acabou de conhecer, porém este homem já estava na academia lá na Cidade Alta da vez que nós fomos lá. Então hoje ela não perdeu a oportunidade de vir conhecê-lo melhor e já apareceu a opção de primeiro beijo. E eu espero que esse primeiro beijo já saia logo de uma vez, porque hoje Zaira no seu 17º dia vai dar o seu 39º beijo. Olha que maravilha! Daqui a pouco só vai faltar 10, só 10 para Zaira descobrir qual é o destino dela. Vocês acham que Zaira conseguirá ser rica, além de conseguir tudo o que ela sempre desejou, no caso além da riqueza? Comenta aqui embaixo para mim o que você acha que será o destino de Zaira. Já vou tirar foto com este homem que eu nem sei o nome. Cadê este homem? Aqui, Brenton. Vamos tirar uma fotinha com o Brenton. Ele está entediado e Zaira não conseguiu fazer ele ficar feliz. Ué, opção de primeiro beijo de novo. A gente já deu, acabou de dar o primeiro beijo, meu Deus. Mais uma fotinha para a conta. Brenton foi um beijo 39 de Zaira. E já que ela teve alerta de atratividade... Eu vou aqui na caminha. Gente, essa academia está parecendo boate. Olha isso! Está todo mundo dançando ao invés de malhar. Que palhaçada é essa? Não sei, não estou entendendo. A Camille, que a nossa Zaira gostou, está aqui se requebrando. Vou pedir para a Zaira a apresentação paqueradora. Vamos ver se Camille gosta. Zaira já se apresentou para a Camille. Ela aceitou a apresentação paqueradora. Vou pedir para ela... Eita! Não gostou de ser paquerada. Deixa eu ver quais são os traços de Camille. Segura de si, alegre e familiar. Será que ela tem namorado? Zaira está lisonjeando Camille. Por enquanto, Camille gostou e ela está apertada. Vamos falar sobre dinheiro. A Ivry, que no caso é Camélia. Qual é o nome que eu esqueci já? Camélia. Maravilhosa. Que fez o coração da Zaira acelerar um pouquinho. Porém, não mexeu muito com ela. Gente, eu não estou entendendo o que está acontecendo nessa academia no dia de hoje. Olha isso! Já que a Camille foi no banheiro, o Zaira está seguindo ela. E vamos ver se vai dar certo ou não essa investida. Ué? Camille está apertada, mas ao invés de ir no banheiro, está indo embora? Não? Vamos pedir para ela passar o tempo? Zaira gostou de você, mulher. E ao invés de ela ir no banheiro, está... Gente, por que esse povo não se cuida sozinho? Olha! Zaira maravilhosa está investindo na Camille. O pessoal aqui já foi embora e tem gente nova chegando, incluindo o Dreaming. Ela está entediada, porém está gostando. Isso que é importante. Vamos perguntar para ela qual é a carreira de Camille. Lisonjear novamente. E a Camille já ficou paqueradora. Maravilhosa. Vamos contar vantagens sobre posses. Apareceu a opção de primeiro beijo. E que beijo vai ser esse? Calma aí! Ela beijou o vento e a Camille aqui? Não dá para entender nada. Que beijo foi esse, Zaira? Beijo assim nem conta, gente. Ela beijou o vento. Finalmente, Camille foi no banheiro e a Zaira veio aqui conversar com o Kimo. E o Kimo que passou aquelas coceiras nas partes para a nossa Zaira. Vamos beijar a Camille novamente, já que ela já saiu do banheiro e agora ela está em paz. E vamos tirar a nossa fotinha. Gente, beijo decente. Agora sim! Dia número 17, beijo número 40. Zaira é incrível. Ela é maravilhosa. Fala sério. Nunca vi uma sim fazer tanto sucesso e ela quer se exercitar com dança e tirar uma selfie. Porque está se achando maravilhosa. Vai, querida. Tira a foto com Camille Brotos. Ai! Agora sim que Zaira já tirou sua fotinho e está em paz com essa carinha de felicidade, a gente pode ir para casa. Chegamos em casa e nossas... Olha quem está aqui! Jason, nós conhecemos ele na boate. Será que é um sinal? Eu sempre falo com vocês que toda vez que Zaira vem para casa, alguém vem com ela. Na verdade, gente que a gente nem conhece. Simplesmente aparece. Tipo essa moça aqui. Mackenzie. Cara, eu não vou perder tempo. Vou pedir para ela vir aqui, paquera ele, enquanto faz uma apresentação encantadora para Mackenzie. E ela está muito apertada e está precisando se alimentar. Será que a gente consegue sair daqui com mais um beijo? Eu acho que esse Jason está usando tipo uma boina quando ele foi para a boate. Não sei, alguma coisa desse tipo ele está usando. Vou pedir para ela vir aqui nele. Eu acho que eu já pedi para ela fazer pose sensual. Se não pedir, vou pedir de novo. Paquera a Mackenzie. E será que ela consegue ficar com os dois ao mesmo tempo? Ih, deu ruim. Muita ousadia. Não deu muito certo e a Mackenzie está se sentindo humilhada. E ela é preguiçosa, relaxada e ciumenta. Meu Deus, ela é sinistra. Vamos paquerar o Jason então e ela quer fazer oba-oba de todas as formas possíveis. Bora mandar uma cantada para ele. Pelo menos com ele está tudo dando certo. Trocar números de telefone. Só quero um beijinho e depois fazer um oba-oba. Porque ela está precisando dessas coisas. Elogiar a aparência dele. Perguntar sobre a carreira. Vamos conhecer ele melhor. Zaira tentou paquerar a Mackenzie, mas não deu certo novamente. Ainda mais porque ela está muito envergonhada, está se sentindo humilhada. Então a gente continua investindo no Jason. Tinha aparecido a opção de primeiro beijo, mas a opção sumiu. Como o Zaira está precisando fazer oba-oba e já tem a opção de pegação na cama, vou pedir para ela fazer oba-oba. Depois eu tento o primeiro beijo. E o Jason já aceitou. Ela está precisando muito de fazer xixi. Vou deixar esses dois fazerem oba-oba e eu volto com vocês assim que eles terminarem. E uma coisa muito importante, Zaira usou um preservativo. Graças a Deus. Zaira maravilhosa acabou de sair do banho e ela veio paquerar novamente essa Mackenzie. E pelo menos ela conseguiu fazer a Mackenzie se tornar paqueradora. Nem eu estou acreditando nisso. Olha isso, gente. E pior que a Mackenzie, ela estava se sentindo humilhada. Vamos mandar um beijo para ela. E por que eu não estou investindo no Jason? Porque o Jason está dormindo. Só por causa disso. E como o Zaira não perde tempo com nada, ela vai vir aqui e fazer o que ela quer fazer. Já que ela já fez o oba-oba dela, ela está tentando agora mais um beijo para ver se ela consegue chegar logo no seu número 50. Perder tempo não é o destino de Zaira. Zaira continua super bronzeada. Vamos tentar seduzir a Mackenzie que está usando uma maquiagem bem doida. E eu acho que ela está indo embora daqui a pouco. Primeiro beijo. Eu não creio que vai dar certo com a Mackenzie. Primeiro do que o Jason. Número 41? Será, gente? Que isso, gente? Nem eu esperava por essa. Mackenzie é o número 41 de Zaira. Como assim? Será que Mackenzie não tinha ninguém e tal? Mas eu vou tentar fazer e continuar do jeito que eu tenho feito. Não perguntar se as pessoas têm relação. Se ela descobrir antes, ela não investe na pessoa. Mas descobrir depois não muda o que ela fez. Sendo assim, não vamos perguntar para a Mackenzie se ela é solteira ou não. Já que a nossa Zaira já ficou com a Mackenzie, vou pedir para ela acordar o Jason porque ele está dormindo ainda. E ela nem beijou ele. Só fez oba-oba. Jason é todo tatuado e estiloso. Olha isso. Zaira maravilhosa acabou de abraçar romanticamente o Jason. Mackenzie acabou de ir para casa. Vou pedir para ela continuar paquerando ele. Cadê a opção de primeiro beijo, meu Deus? Apareceu lá fora, perto do elevador. Sumiu e nunca mais apareceu de novo. Primeiro beijo. Ai, Zaira, tu paquerou demais esse homem. Eita! Será que não é esse o momento de pedir um beijo? Primeiro beijo. Será que vai ser o primeiro beijo que não vai dar certo? Será... Eita, Jesus! Deu errado. O primeiro beijo de Zaira que deu errado. Ai, Zaira... Vamos compartilhar dicas de socialização. Vamos tentar acalmar o Jason para conseguir esse beijo. Caraca! Ele empurrou simplesmente o rostinho lindo de Zaira. Eu espero que essa segunda tentativa dê certo. Vamos tentar se aninhar com ele. Passar uma cantada. Passar uma cantada. Por enquanto, está dando certo. Só precisa aparecer de novo essa opção de primeiro beijo. Não sei por que Zaira está tão arrumada se é de madrugada, mas a gente finge que é normal. Fazer massagem... Fazer massagem... E apareceu a opção de primeiro beijo de novo. Vamos tentar e essa é a última tentativa. Está dando tudo certo por enquanto. Está dando tudo certo por enquanto. Olha a Zaira fazendo massagenzinha. Você acalma, Jason. Tudo vai dar certo, meu querido. Gente, é para dar o primeiro beijo, não é para ficar se olhando, não. Olha só, a opção sumiu de novo, Zaira. Gente, Jason está me dando um pequeno trabalho. Agora que apareceu a opção de primeiro beijo de novo? Que isso, gente. E ele está desconfortável e eu tenho medo disso. Zaira, dá o primeiro beijo com ele, Zaira. Ai, que droga! Menino, não foge! Ele está apertado e a Zaira está com sono e com fome. Eu espero que esse beijo saia agora. Vai sair o beijo número 42, finalmente! Graças a Deus! E é assim que eu finalizo o episódio de hoje. Já vou tirar a foto desses dois. E eu espero muito que você tenha gostado. E o Jason foi o único cara que deu trabalho para a nossa Zaira maravilhosa e gata. Clica muito no gostei, compartilha esse vídeo com seus amigos. E se você ainda não for inscrito, se inscreve. Um beijo e até a próxima aí. Bye, bye! Bye!